Aí meus amigos, nesse trecho aqui já é liberado a faixa da esquerda pra caminhões Pra fazer a turma já entrar na ponte e desafogar o tráfico da direita Por isso que o pessoal também, desde lá de baixo, já vem na esquerda Nós já estamos quase chegando na ponte aqui Tamo aqui nesse trânsito aqui maravilhoso Esse é Nova York aqui, intestado A195, Cross Bronx Expressway E no outro vídeo eu coloquei Cross com I Foi erro de digitação, quando chegar em casa eu arrumo